Por mais que tenhamos um grande entendimento da natureza, entendemos as órbitas, as partículas elementares, as reis da física, enfim, sempre existirão coisas que nós não entendemos. E essa é a graça da ciência, sempre temos mistérios para resolver. E um dos grandes mistérios da física atual são as singularidades. É daí que vem o nome singularidade, algo singular no universo. Singularidades são presentes em centros de buracos negros e o próprio Big Bang. Elas são distorções no tecido do espaço que nós não entendemos, coisas bizarras. As leis da física atualmente com a relatividade e a mecânica quântica não possibilita a nós entendermos elas 100%. Porém, elas são extremamente importantes. Por exemplo, o Big Bang, o nascimento do universo e o que tem dentro de buracos negros, são grandes questões da física. Mas nós sempre precisamos correr atrás desses problemas. Como diria a química Marie Curie, na vida não há nada a se temer, e sim a se entender. Nesse vídeo nós veremos o que são as singularidades. E aí Cosmólogos, tudo certo? Aqui quem fala vem no canal Singularidade. E hoje nós veremos o que são as singularidades. A física está recheada de problemas. Nós não podemos entender a natureza de uma só vez. Querendo a nós, as equações que nós usamos, são somente aproximações da realidade. Sempre temos uma margem de erro, que lembra que nós podemos estar errados. As singularidades surgem exatamente disso. São problemas matemáticos. São quando equações não fazem o mínimo sentido, como por exemplo, uma divisão por zero, infinito dividido pelo próprio infinito, probabilidades negativas, coisas que nós não entendemos exatamente o que são. Por exemplo, um dos problemas matemáticos considerados do milênio, são as equações de Never Stokes. Por favor, não sai desse vídeo, você vai entender só o nome, que é complicado mesmo. Elas previam os movimentos dos fluidos. Porém, em algumas determinadas situações, se você acha que sua vida não faz sentido, imagina esse problema. Elas previam que a água explodire espontaneamente e infinitamente. Não faz sentido. Isso é uma singularidade matemática, por exemplo. Fora as singularidades matemáticas, nós temos as singularidades físicas, que deram nome a esse belo canal. Por exemplo, nós temos singularidades de buracos negros e o próprio Big Bang. A matemática por trás das previsões astrofísicas é a relatividade geral. Porém, ela tem certas limitações, que são quando grandes objetos adquirem uma grande densidade. Ou seja, como num buraco negro, quando uma estrela com dezenas de massas solares se colapsam num ponto. Ou seja, uma região infinitesimal do espaço. É daí que vem a ideia da densidade infinita. Assim como no Big Bang. Porque seria uma quantidade de matéria absurda num espaço zero. Ou seja, uma densidade infinita. Os estudos mais avançados de singularidades atualmente, se baseiam nos estudos feitos nas décadas de 70, por grandes dois físicos. O próprio falecido Stephen Hawking e Payne Rose, um grande parceiro de Hawking, que criaram teoremas de singularidades. As suas pesquisas se baseiam em estudos de buracos negros e se o Big Bang, ou seja, o nascimento do universo, existe ou não uma singularidade em sua datação. Nós temos duas classificações para singularidades. As singularidades de eventos e de objetos. Dentro de singularidades de objetos, nós temos dois tipos. As com o tipo curvatura, ou seja, que tem um horizonte de eventos. E as singularidades cônicas, ou seja, singularidades nuas, que não tem nenhum tipo de horizonte de eventos. As singularidades cônicas, ou seja, singularidades nuas, são bem interessantes. Porque daria pra ver o que acontece dentro de uma singularidade sem entrar nela. Porque singularidades com horizontes de eventos, ou seja, de curvatura, elas têm como se fosse uma censura cósmica. Nós não podemos saber o que é além delas. Somente se um astronauta pulasse dentro de um buraco negro, que não seria uma boa ideia. E as singularidades nuas? Bem, Penrose alegava que Deus abominava singularidades nuas. É daí que ele criou a ideia de censura cósmica. Ou seja, se a matemática prevê, isso não existe nenhuma correspondência física real sobre isso. O que acontece é que singularidades nuas seriam expostas e poderíamos ver o seu interior. E ao invés delas esconderem a luz, igual um buraco negro, na verdade eles emitiriam luz. Seria como um pequeno ponto brilhante no vácuo escuro. Seria fácil enviar informações sobre essa singularidade. Apesar do tempo ser paralisado perto de uma área de infinita densidade. Nem precisaríamos chegar perto dela, pois ainda haveriam os raios de luz que são transmitidos por ela. E o astronauta teria que chegar verdadeiramente perto dela, para que fosse abocanhado. Apesar de parecer uma maravilha física, poder estudar uma singularidade tão perto assim, temos um porém. Elas são muito estáveis. Provavelmente em bilionésimos de segundo após sua formação, já são desfeitas. Singularidades nuas são parecidas com cones, como se fosse uma deformação invertida. Uma solução interessante dessas equações de campo de Eisen, semelhante a ideia de singularidades nuas, são os buracos brancos, que expulsam toda a matéria que estão em volta deles, tendo energia negativa em sua construção. Pois inverte o espaço-tempo de maneira contrária. Isso poderia ser uma possível ligação entre buracos negros. Ou seja, dentro de um buraco negro teria um buraco de minhoca que ligariam com um buraco branco. Porém, de novo, os físicos estragam a graça, pois eles possuem uma formação improvável e desaparecem quase instantaneamente depois da sua formação. Bem, essas singularidades são extremamente improváveis, porque enquanto nós temos vários dados sobre buracos negros, nós não temos nenhum avistamento de buracos brancos. E aliás, eles também desapareceriam depois de bilionésimos de segundo. E teriam que ser construídos com matéria negativa, que é algo que nós nem sabemos o que é exatamente. Bem, uma singularidade um pouco fora de contexto, que são a singularidade tecnológica, que é outro tipo de singularidade. Elas se reivindicam que já como a computação avança cada vez mais, como por exemplo, computadores quânticos que têm um processamento exponencial, ou seja, que os transistores estão cada vez menores e mais potentes, possa ser que chegue um dia que a computação seja tão absurda que cria uma própria consciência. Seria como os filmes do exterminador do futuro, e todas essas distopias. Porém, os estudos que nós temos sobre neurociência atuais, mostram que é muito complicado criar uma inteligência artificial semelhante à nossa. Caso você queira um vídeo sobre inteligência artificial, ou uma série sobre neurociência, clique aí no card. Bem, estamos muito longe ainda de resolver singularidades. Nossos avanços mais promissores são na área da teoria das cordas, que consegue resolver algumas seletas singularidades. Temos ainda muitos problemas matemáticos a serem resolvidos. E ainda bem, se nós soubéssemos tudo, a ciência seria um completo tédio. Se entendermos as singularidades, nós podemos entender a origem do nosso universo, que seria algo fantástico, entre diversos outros problemas, e descobrir mais profundamente a natureza. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou do seu like, comente nos comentários caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão. Se inscreva no canal para não perder vídeo como esse. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou! Uau!